O que a gente vai ver nessa aula de hoje é o assunto de elipse, a forma canônica. A gente vai reforçar essas equações aí da elipse e vamos ver a ideia de translação e rotação que pode ser aplicado nas cônicas para a gente poder reduzir as equações que estão na forma geral de segundo grau. Tá bom? Então o que a gente viu na aula anterior? A gente viu a definição de elipse e além disso eu mostrei para vocês que quando o centro da elipse está na origem do sistema cartesiano e os focos estão no eixo x, a equação dessa elipse é dada dessa forma como vocês podem ver. Temos aqui a equação da elipse na forma reduzida, não é? Então se a gente der coordenadas aqui, a gente para os focos, os focos f1 e f2 no eixo x, a gente vai dar as coordenadas menos c e zero. E a partir dessa equação reduzida, a gente consegue identificar os vértices da elipse. São os vértices A1, A2, B1 e B2. E além disso, a gente definiu que a elipse tem um eixo maior que a gente chamou de R. Não foi isso que a gente fez na aula passada? E quando essa elipse está na forma reduzida, vocês podem perceber aqui, exatamente pelo gráfico, que aqui o vértice A2 tem coordenada A e zero e o A1 tem coordenada menos A e zero. Então esse eixo maior da elipse, ele passa a ser igual a 2A. Não é isso? Então em vez de ser R, esse eixo maior, ele passa a ser igual a 2A. Tá bom? E assim a gente já identifica todos os elementos da elipse. Se os focos estiverem no eixo Y, tá? Se os focos estiverem no eixo Y, esse eixo maior passa a ser igual a 2B. Porque a gente mantém aqui os vértices da elipse A1, A2, B1 e B2. Então essa medida aqui, do eixo maior, essa parte de cima mede B, essa parte de baixo mede B, e o eixo maior passa a ser igual a 2B. E a equação da elipse, ela tem a mesma forma, né? X² sobre A² sobre Y² mais Y² sobre B² igual a 1. E a gente viu uma relação entre A, B e C. E como é que a gente faz essa relação entre A, B e C? Vamos lá. Voltando aqui para os focos no eixo X da nossa elipse, Se a gente tomar aqui, ó, esse triângulo retângulo, em que os vértices do triângulo é o ponto B1, o foco F2 e a origem, se a gente tem aqui esse triângulo retângulo, a gente pode perceber o seguinte, que como o ponto B1, esse ponto B1, ele é um ponto da elipse, a gente sabe que por definição, a distância de B1 até o foco F1 mais a distância de B1 até o foco F2, isso é igual ao eixo maior da elipse, não é isso? Então, a gente tem aqui na primeira linha esse fato, porque o ponto B1, que é o vértice, ele pertence à elipse. Então, isso daqui é verdadeiro. Agora, se a gente olhar para a nossa imagem aqui, a gente vê pela simetria aqui da figura, que a distância de B1 até F1 é igual à distância de B1 até F2. Essas duas distâncias são iguais. Aí a gente tem mais outro fato. Então, como essas distâncias são iguais, eu posso substituir essa distância aqui, deixa eu trocar a cor, eu posso pegar essa distância aqui, que está nessa expressão, e trocar ela pela distância de B1 até F2. Quando eu faço essa substituição, eu tenho que duas vezes, quando eu somo essas duas parcelas, eu tenho que duas vezes a distância de B1 até F2 é igual a 2A. E então, eu concluo que a distância de B1 até F2 é igual a A. E o que eu tenho aqui agora? Eu tenho, então, que essa hipotenusa aqui do meu triângulo retângulo mede A. E esse cateto aqui, horizontal, ele mede C, porque é a coordenada do foco F2. E esse outro cateto, a medida dele é igual a B. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a gente tem essa relação pelo teorema de Pitágoras. Se a gente isolar C, a gente obtém exatamente essa relação. E eu tinha mostrado, eu tinha mostrado para vocês na aula passada, essa relação entre A, B e C, quando os focos estão no eixo X. Só que eu não provei. Então, aqui está uma demonstração da relação entre A, B e C para os focos no eixo X. E quando a gente tem a equação na forma reduzida, X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Então, a gente tem aqui a equação na forma reduzida e a relação. Quando os focos estão no eixo Y, essa relação, ela muda um pouco. Então, como é que a gente faz essa relação? Do mesmo jeito. A gente usa o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Só que a diferença agora é que a gente tem que essa hipotenusa aqui, a distância de A1 até F1, isso é igual a B. Aqui mede A e aqui mede C. Então, mais uma vez, usando o teorema de Pitágoras, aqui a gente tem que B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado. Daí, isolando C ao quadrado, a gente obtém essa relação, como a gente viu aí na aula passada. Então, a gente tem a mesma relação, a mesma equação, na verdade, com a relação entre A, B e C. Aí, voltando, mas por que que essa hipotenusa mede B? Pelo mesmo raciocínio que eu fiz lá anteriormente. Esse raciocínio está aqui nessas três expressões. Porque o ponto A2 agora, ele pertence à elipse, então, ele tem que obedecer a essa condição aqui, que é a definição da elipse. O eixo maior dessa elipse agora é 2B. a gente tem que a distância de A até F1 é a mesma distância de A2 até F2, então, a gente faz a troca e a gente obtém exatamente isso daqui. Então, daí, a gente conclui, aqui eu só arrematei um pouco o que a gente viu na aula passada, que são as equações da elipse na forma reduzida com as suas relações aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem mais para frente aqui. Então, agora, a gente vai falar de translação, translação de eixos. O que é essa ideia de translação? Translação é movimentar, é a ideia de eu movimentar meu sistema cartesiano. Tem duas maneiras de fazer isso, duas abordagens, tá? A translação significa eu movimentar o meu ponto P para o ponto P1. Então, quando eu faço essa movimentação, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando as coordenadas do meu ponto, tá? Outra maneira de pensar em translação seria o seguinte, em vez de movimentar o ponto, eu movimento os eixos XY, tá? Mas é a mesma coisa. Aqui, eu decido manter aqui o XY quieto, parado, e vou movimentar meu ponto. Geralmente, os livros movimentam os eixos, como se eu tivesse deixando os pontos fixos, tá? Tá? Então, a ideia, ó, se eu quero movimentar o meu ponto P1, que tá aqui, e para o ponto P2, eu mudo essas coordenadas. Então, eu estou tirando B unidades da coordenada Y. Então, eu tenho aqui, ó, a coordenada Y1 do ponto, a coordenada final, vai ser Y menos B. porque eu estou descendo B unidades e estou deslocando A unidades para a esquerda. Então, a minha coordenada X final vai ser X menos A. Tá bom? Então, essa aqui é a ideia da translação, esse movimento aqui. Se eu fosse deslocar meu ponto P para cima, por exemplo, se eu fosse deslocar ele para cá, se eu fosse deslocar meu ponto P para cá, eu ia deslocar algumas unidades para cima, então, seria Y1 mais alguma constante e algumas unidades para a direita. A coordenada X seria X mais alguma coisa. Não é isso? Então, o que vocês têm que entender de translação? é quando você olhar aqui para a translação, as equações de translação, você entender o que está acontecendo aqui. O que é esse A menos B? Então, significa aqui que eu estou transladando A unidades para a esquerda e B unidades para baixo. Se eu colocasse essa translação aqui, colocasse X1 igual a X mais 3 Y1 igual a Y-1. Que translação é essa? É eu pegar meu ponto P de coordenada XY, andar três unidades para a direita e uma unidade para baixo. Estou diminuindo aqui as coordenadas Y, né? Então, isso daqui seria o meu movimento de translação. Três para a direita e um para baixo. Tá bom? Então, quando você olha para a sua translação, aqui, você já identifica o que é que você está fazendo. E isso daqui, quando eu faço, quando eu isolo X1, aqui na minha translação, quando eu isolo X, na verdade, eu tenho isso daqui, que X é igual a X1 mais A e Y é igual a Y1 mais B. Essa translação é a inversa dessa, tá? Essa que está, que eu escrevi em azul, é a translação inversa do que está em vermelho. Porque a que está em vermelho, eu mudo da coordenada XY para a coordenada X1 Y1. Essa de baixo, eu mudo da coordenada X1 Y1 para XY. Então, é a translação inversa, tá bom? A gente vai treinar isso daqui, ó. Olha só esse exemplo. se você olha para uma elipse de focos F1 e F2 e o eixo maior igual a 6, então, qual é a translação que a gente tem que fazer para que a equação fique na forma canônica? Então, vamos olhar o gráfico. Olha só. Temos aqui os focos F1 e F2, temos aqui o traço da elipse e o centro dela está aqui, Tá bom? Aí eu pergunto, qual é a translação que deve ser feita para que essa elipse fique na forma reduzida, a equação dela? Alguém pode responder isso? Vamos lá, a gente está na coordenada x, y, quando a gente translada, a gente muda para as coordenadas x, 1, y, 1. Vamos lá, exato, eu tenho que pegar o centro e levar lá para a origem, né? Para fazer isso, 2 para baixo e 1 para a esquerda, exatamente. Então, a gente desloca 2 unidades para baixo e 1 para a esquerda. Agora, como escrever isso matematicamente? Olha só, para escrever isso matematicamente, a gente está nas coordenadas x, y, as coordenadas originais são x, e 1. Então, a coordenada x, 1 do meu ponto vai ser x, menos 1. É isso? E a coordenada y, 1, passa a ser y, menos 2. Então, é isso que a gente tem. A nossa translação é essa daqui, ó. Tá? Então, temos aqui a nossa translação que a gente vai aplicar. Uma vez identificada essa translação, agora, como é que aplica ela? Para aplicar ela, é só agora eu isolar x, y e substituir na equação. Tá? Só que aqui o exemplo só pediu para saber qual é a translação. Como ele não deu a equação, ele não pediu para aplicar, né? Então, essa aqui é a translação que a gente tem que efetuar. Tá bom? Então, ficou claro, né? Quando você identifica a translação e escreve ela matematicamente. Agora, vamos fazer um exemplo em que a gente tem que realmente aplicar essa translação. Ó, agora a gente já tem a equação da elipse, uma forma geral de segundo grau. E a pergunta é como podemos identificar uma translação? para eliminar os termos de primeiro grau. Ó, quando a gente tem o gráfico, achar a translação é fácil. Agora, aqui a gente não tem gráfico. A menos que você vá lá no GeoGebra e faça a plotagem dele. Mas, suponha que a gente aqui não tem nenhuma ferramenta para esboçar esse gráfico. Como é que a gente poderia fazer? Então, a maneira de reduzir a equação e encontrar a translação é completar quadrado. Então, completar quadrado é fatorar uma equação de segundo grau. Tentar colocar ela como produto notável. A primeira coisa que a gente faz aqui é quando a gente quer completar quadrado. Se existe um coeficiente multiplicando x² e y², a gente vai colocar ele em evidência. Então, eu vou pegar aqui os termos x. Eu tenho aqui, termos x. eu coloco 5 em evidência e uso os termos onde tem y e coloco o 9 em evidência. Então, quando a gente faz isso, se eu colocar aqui 5 em evidência, eu vou ter 5 vezes x² menos 2x. Aqui, meus termos x em evidência. E meu termo y aqui em evidência, colocando 9, vai ser 9 vezes y² menos 4y. E o que sobra aqui, menos 4 igual a 0. Observa aqui o que está dentro do parêntese. Isso é quase um produto notável. A gente quer transformar isso num produto notável. Então, veja o seguinte, se esse primeiro parêntese se eu somar 1 e subtrair 1, eu consigo ter um produto notável aqui. E nesse segundo parêntese, se eu somar e subtrair 4, eu também vou conseguir fazer isso. Aí, a pergunta é, como é que eu sei o que é que eu tenho que somar e subtrair? É só você pegar aqui, o coeficiente de x, que é 2, 2, eu divido eu divido por 2 divido por 2 e elevo ao quadrado o resultado. Tá? Então, eu elevo ao quadrado. Então, 2 dividido por 2, 1, 1 ao quadrado é 1. Então, eu somo e subtraio 1. Aqui, é a mesma coisa. eu pego 4, divido por 2, que é 2 e elevo ao quadrado 4. Então, eu somo e subtraio 4 aí nesse segundo parêntese. Então, tá aqui, ó, eu somo e subtraio 1. Aqui, eu somo e subtraio 4. Por quê? Porque aqui, ó, essa parte aqui, eu consigo escrever como sendo x menos 1 ao quadrado. E essa outra parte aqui, ó, eu posso trocar por y menos 2 ao quadrado. Então, é isso que a gente faz. Então, eu reduzi essa parte aqui, nesse produto notável, reduzir essa outra parte aqui, nesse produto notável, e o que sobrou aqui, ó, menos 1 vezes 5, tá aqui, menos 5, e menos 4 vezes 9, menos 36, tá aqui, menos 4 igual a 0. Agora, é só somar as constantes. Então, quando eu somo as constantes, dá 45, passa para o lado direito, tá aqui, e eu tenho exatamente essa expressão. E o que eu posso fazer agora, é dividir todo mundo por 45. Então, quando eu divido por 45, olha o que que eu obtive aqui, eu obtive exatamente essa expressão. E essa expressão já é algo parecido com o que? Com a equação da elipse. E se você observar, eu posso trocar o meu x menos 1, eu posso trocar meu x menos 1 por x1. E eu troco meu y menos 2 por y1. Tá aqui, ó, a translação. Então, quando eu troco, faço essa troca, vai sobrar x1 quadrado sobre 9, mais y1 ao quadrado sobre 5 igual a 1, que é exatamente a equação reduzida de uma elipse. Tá? Então, vamos lá, ó. Quando eu faço essa troca, eu tenho que vai sobrar x1 x1 ao quadrado sobre 9 mais y1 ao quadrado sobre 5 igual a 1. Tá aqui, ó, a equação da elipse na forma reduzida. Ela tá na forma reduzida quando eu passo para as variáveis x1 e y1. Tá? Então, aqui eu já fiz minha translação. Deixa eu escrever ela aqui de novo. Ó, a translação que eu tenho é essa daqui, ó. x1 igual a x menos 1 e y1 igual a y menos 2. Isso daqui é a minha translação. E aí, quando eu aplico ela, o que significa aplicar? Eu substituí aqui, ó. na equação, eu chego na forma reduzida. Então, olha o que aconteceu. O que a gente tem aqui é exatamente a elipse nas variáveis x, y. Veja que o centro dela não tá na origem e a translação que a gente fez foi exatamente x menos 1 e y menos 2. Tá aqui o gráfico nas coordenadas x, y. E quando eu vejo ela na coordenada x1, y1 aqui do lado direito, o centro dela tá na origem. Tá? Então, essa translação, como eu tinha dito, é como se eu viesse aqui, ó, nesse gráfico e traçasse também aqui, ó. Propagar, mudar de curva. é como se eu viesse aqui no gráfico da minha elipse e traçasse o eixo x1 aqui e traçasse o meu eixo y1 aqui. É como se eu tivesse, ou eu vejo a elipse no sistema x, y, ou eu vejo ela no sistema x1, y, tá? Então, essa é a ideia. Então, a translação é uma mudança de coordenadas que, geometricamente, significa você arrastar o objeto pelo seu plano cartesiano, tá? E essa translação, a mesma ideia, ela existe no R3, só que a gente não vai abordar ela aqui, tá? No R3, você arrasta tanto pra cima pra baixo pra vários lados aí, né? Aqui, ó, no R2, você tem duas direções pra arrastar, horizontal e vertical. No R3, você tem três opções, né? Horizontal, vertical, ou aquele arraste de fundo, né? Aproximar ou afastar. No R3, uma translação seria isso, tá? Encontrar uma translação, um exemplo 3, né? Encontrar uma translação conveniente pra reduzir a equação eliminando os termos de primeiro grau e esboçar o grau. Então, o que que vocês podem já perceber quando a gente faz uma translação? E quando a gente translada, os termos de primeiro grau aqui, ó, eles somem da nossa equação. Os termos aqui de primeiro grau, eles vão sumir, tá? Vamos lá. Mais outro exemplo. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Completar quadrado. De novo, tá? Então, quando a gente tem gráfico, a gente já sabe a translação. quando não tem, é completar quadrado. Ó, a ideia aqui é a mesma. Colocar o, pegar os termos de x aqui, ó, e pegar os termos de y pra colocar em evidência e fatorar. Então, colocando o 4 e o 9 em evidência, se a gente colocar o 4 em evidência aqui, a gente tem 4 vezes x ao quadrado menos 2x. Colocando o 9 em evidência aqui, 9 dividido por 9, 1, 9 dividido por 36 igual a 4. Não é isso? Pessoal, só um minuto. Será que eu voltei o slide ou adiantei? Estou com a impressão que a gente está fazendo o mesmo exemplo de novo. Então, o próximo passo é somar e subtrair 1 aqui dentro do primeiro parêntese e somar e subtrair 4 dentro do segundo parêntese. daí a gente tem que consegue fatorar e consegue fatorar esses dois termos aqui, né? O que que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente aqui, esse primeiro termo que está aqui no parêntese é x menos 1 ao quadrado e esse outro termo aqui, isso aqui é y menos 2 ao quadrado. Então, eu tenho 4 vezes 1 que está aqui o menos 4 e 9 vezes menos 4 menos 36 mais 4 igual a 0. Agora, eu vou somar os números, as constantes, passar tudo para o lado direito, né? Então, tudo isso aqui dá 36 porque esse 4 corta com esse. Então, sobra 36 que a gente passa para esse lado aqui. e a gente obtém essa expressão. E agora, o que a gente faz é dividir tudo por 36. Quando a gente divide tudo por 36, a gente obtém exatamente aqui a equação da elipse. Só que ela ainda não está na forma reduzida. E qual é a translação que a gente faz aqui? A translação que a gente pode fazer é exatamente x1 igual a x-1 e y1 igual a y-2. Então, isso daqui é a translação que a gente vai aplicar. Então, quando a gente aplica, como assim aplica? substituindo x-1 por x-1 e y-2 por y-1. Então, quando a gente faz, aplica a translação, a gente chega exatamente em x-1 ao quadrado sobre 9 mais y-1 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então, eu apliquei minha translação, eu reduzi minha equação da elipse, tirando os termos de primeiro grau. Eu obtive aqui somente termos de segundo grau. Daí, a gente tem o nosso gráfico da elipse. Está aqui a translação feita aqui de novo. Vou até escrever a equação na forma reduzida de novo. Quando a gente aplica, a gente vai ter y-1 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Pronto. Então, aqui o gráfico da nossa elipse. A explicação. Então, vamos lá. Esboce o gráfico da equação y-1 ao quadrado menos x mais 2y menos 1 igual a 0. Então, a gente não sabe fazer isso daqui por enquanto só de olhar para a equação. A gente precisa reduzir para saber. Então, vamos lá. A ideia aqui é, mais uma vez, completar quadrado. Então, reescrevendo a equação, o que a gente tem aqui é... Veja que eu pego o 2y, eu pego o coeficiente de y, divido por 2 e elevo ao quadrado. Então, eu somo 1 e subtraio 1 na minha expressão. E quando eu pego esse termo aqui, quando eu pego esse termo aqui, que eu estou destacando em parênteses, isso daqui me dá um produto notável, que é exatamente y mais... Não, aqui é y mais 1, né? Então, y mais 1 ao quadrado igual a x mais 2, tá? Então, o que está aqui nesse parênteses é o produto notável y mais 1 ao quadrado. Fechou? Então, a gente tem aqui, ó, y mais 1 ao quadrado igual a x mais 2. Tá? isso daqui é a equação de quê? Ó, se a gente fizer é o seguinte, se eu chamar y1 de y mais 1 e eu chamar meu x1 de x mais 2, eu faço essa translação aqui, né? então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho y1 ao quadrado é igual a x1 eu escrevi errado aqui e é x mais 2, né? então, quando eu substituo o meu y mais 1 por y1 eu tenho aqui o meu y1 ao quadrado igual a o meu x mais 2 é o meu x1 igual a x1 isso daqui é uma equação de quê? vou esperar vocês responder aí no chat essa equação que a gente obteve é a equação de quê? de uma parábola exatamente então, tá aí ó, então quando a gente faz translação completando quadrado a gente consegue chegar na equação de parábola tanto de elipse e a mesma coisa adiantando pra vocês é com hipérbole tá? a hipérbole também a gente vai ver na próxima aula que ela é uma equação geral de segundo grau e quando a gente reduzir a gente vai conseguir identificar olha só então agora que você conseguiu reduzir e olhar pras coordenadas x1 e x1 você sabe fazer o gráfico dela, né? então quando a gente faz o gráfico dela o que que a gente como é que é o gráfico de uma parábola desse dessa forma ó então é uma parábola com a concavidade aí voltada pro lado direito não é isso? então quando eu tenho aqui minhas coordenadas é x e y ela tá transladada minha parábola e quando eu coloco ela nas coordenadas x1 y1 é como se eu tivesse colocando aqui o meu eixo x1 aqui e meu eixo y1 aqui, né? então isso daqui seria a minha translação aqui ficou x1 mais y mais 2 mas é y mais 1 que a gente tinha feito, né? eu tinha trocado lá tá bom? mas tá aí o gráfico da nossa parábola e aí eu vou corrigir essa imagem porque aqui na verdade é y mais 1 que a gente tinha feito a conta, né? tinha trocado aqui é y mais 1 alguma pergunta? então vamos seguir olha só gente com translação já em mãos então o que a gente tem aqui? então quando a gente tem a equação da elipse na forma quando a gente termina o nosso completamento de quadrado nos exemplos feitos a gente chegou numa equação dessa forma e o x0 e o y0 que a gente tem é exatamente o centro da elipse tá? nas coordenadas x, y então isso daqui é a equação da elipse na forma transladada do mesmo jeito seria uma parábola tá? a equação de uma parábola na forma transladada a gente teria a equação dela assim é y menos y0 igual a vezes x menos x0 ao quadrado então esse x0 y0 daria pra gente o que? o vértice da parábola tá bom? então quando a gente faz translação a gente obtém essas formas aqui da equação e agora o que que a gente tem? o que a gente vai ver agora é rotação tá bom? a rotação gente ela consiste em você fazer um movimento de um ponto em torno de outro ponto tá? a rotação que a gente faz aqui é sempre em torno da origem eu poderia pegar esse ponto P tá aqui na imagem e rotacionar ele por exemplo em torno de um ponto eu tenho esse ponto Q aqui ó se eu quisesse rotacionar ele em torno de Q eu faria esse movimento aqui ó eu traria o ponto P pra cá né? então eu teria o ponto P1 então ou seja eu tô mantendo a mesma distância do ponto Q só que eu tô arrastando ele como se ele tivesse amarrado aqui por uma corda né? então toda a rotação que a gente vai fazer é em torno da origem tá? imagina esse ponto P amarrado na origem por uma corda e você arrasta ele pra cá é como se ele estivesse fazendo um arco de circunferência e quando você faz esse movimento você tá mudando as coordenadas do ponto você sai das coordenadas x e y e vai pras coordenadas x 1 e y tá bom? e como é que faz isso? qual é a relação entre as coordenadas x e y e as coordenadas x 1 e y então a primeira coisa é observar que quando você faz rotação em torno em torno de um ponto você faz a rotação de um ângulo θ então a gente tem um ângulo de rotação aqui que é o ângulo θ e com certeza essas coordenadas finais que são x 1 y 1 elas vão depender de θ daqui a gente tem a relação entre essas coordenadas tá? essas expressões aqui é a chamada rotação no sentido horário tá? isso aqui da forma como a gente tá fazendo é a rotação no sentido horário se eu quero obter no sentido anti-horário eu considero θ negativo né? e aí eu teria o sinal mudando aqui ó onde tem o seno não é isso? então a mudança de coordenadas na rotação é dada por essa expressão tá? como é que prova ela? próxima aula a gente vai provar isso daqui tá bom? vai provar somente na próxima aula agora a gente vai fazer um exemplo pra encerrar a aula e poder entender como que aplica essa rotação olha só imagina aí essa equação aqui de segundo grau e a gente já sabe o que é uma elipse né? os focos tem coordenada menos 1 menos 1 e coordenada 1 em 1 o eixo maior dela é igual a 4 e a equação dela foi dada aqui tá? a gente quer aplicar uma rotação de 45 graus na nossa elipse então como a rotação é 45 graus o que a gente vai fazer é isso daqui ó x se a gente tem as fórmulas de rotação a gente substitui o cosseno e o seno do ângulo aqui então o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 né? eu vou ter que raiz de 2 sobre 2 x1 menos raiz de 2 sobre 2 y1 e o y aqui é raiz de 2 sobre 2 x1 mais a raiz de 2 sobre 2 y1 então o que eu faço é substituir x e y com essas expressões lá na equação dada então o que a gente vai fazer é exatamente isso então eu tenho aqui ó é a minha rotação tá aqui ó minha expressão de rotação que é essa daqui tá então isso daqui é a minha rotação de 45 graus né? e agora eu tô onde tem x e onde tem y eu faço a substituição tá bom? então quando eu substituo x e y aqui na na equação tá aqui nessa linha aqui eu faço a substituição eu obtenho exatamente a equação da elipse na forma reduzida ela só tá na forma reduzida quando eu transformo para as coordenadas x1 e y1 tá bom? o que que a rotação ela faz? a rotação ela elimina o termo misto o termo misto é esse termo aqui ó x vezes y tá? a translação ela não faz isso então se na sua equação geral de segundo grau tem um termo misto você tem que fazer rotação tá? e a translação só elimina os termos de primeiro grau bom agora mais um exercício aí para vocês mesmo fazer que é aplicar uma rotação de 45 graus nessa equação e poder identificar se isso é uma elipse ou é uma parábola tá bom? e aí eu deixo esse exercício para vocês poder praticar e assim a nossa aula foi encerrada tá bom? a gente vai continuar com esses assuntos na próxima aula a gente vai falar de e aí